Eu gostaria de pedir um carinho especial Pro pessoal que tá fazendo a festa Hein? O conjunto da cidade que só não entrou na novela da Record Porque só faz agora a Hard Rock Que a hora que fizer a música romântica tá lá Lei no Funde Yeah! Vai! Faça alguma coisa pelo nosso amor Não deixe a saudade dele acontecer Não deixe que nenhum de nós venha a sofrer Faça alguma coisa pelo nosso amor Não deixe de pensar nenhum minuto em mim E pensa que não existe um outro amor assim Se por acaso alguém tentar nos separar Faça alguma coisa pelo nosso amor Quando a distância estivermos nos separando Pensa que em você, meu bem, eu estarei pensando Morrendo de saudade com vontade de voltar Não há nada pior que de você me separar Faça alguma coisa pelo nosso amor Pois ele necessita de você vir Por isso, meu amor, me ame sempre assim Faça alguma coisa pelo nosso amor Faça alguma coisa pelo nosso amor Essa é para os corações apaixonados Vale dançar de gostinho colado Vale lembrar do namorado Do ex-namorado Quando a distância estiver nos separando Pensa que em você, meu bem, eu estarei pensando Morrendo de saudade com vontade de voltar Não há nada pior que de você me separar Faça alguma coisa pelo nosso amor Faça alguma coisa pelo nosso amor Pois ele necessita de você e de mim Não há nada pior que de você, meu bem, eu estarei pensando Não há nada pior que de você, meu bem, eu estarei pensando Estou guardando o que há de bom em mim Para lidar quando você chegar Toda a ternura E todo o meu amor Estou guardando pra lhe dar E toda vez que você me beijar A minha vida quero lhe entregar E em cada beijo Certo ficarei E você não vai me deixar Grande demais Foi sempre o nosso amor Mas o destino quis nos separar E agora que está perto E agora que está perto O dia de você chegar O que há de bom vou lhe entregar Só fez a hora de você chegar Chegar Pra todo o meu amor Poder Mostrar Mas quando eu Te perco de olhar Não sei se vou poder falar 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 Só seja a hora de você chegar Pra todo meu amor poder mostrar Mas quando eu estiver com o te olhar Não sei se vou poder falar Estou guardando o que ali vou Estou guardando o que ali vou Estou guardando o que ali vou Até já! Depois! E chega, Adriane, que vem aí! E chega, Adriane, que vem aí!